A atividade paranormal 3 marca o regresso da saga aos cinemas depois dos dois filmes anteriores terem registado mais de 370 milhões de dólares a nível mundial. Este novo capítulo surge em forma de precoela e volta a contar com a presença de Katie Featherson no elenco. Após quase um ano da sua nomeação ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro, Anson Di chega finalmente às salas de cinema portuguesas. Realizado por Denis Villeneuve, este filme é um drama com Lúbna Azabal e Maxan Godet como protagonistas. A recent study showed that women with young children don't sleep through the night. Não sei como ela consegue, marca o regresso de Sarah Jessica Parker ao género que bem a define. Esta comédia junta grandes nomes ao elenco, como Greg Caneer, Pierce Brosnan e Christina Hendricks. O barão é a segunda produção portuguesa a estrear neste mês de outubro. Realizado por Edgar Pera, o filme retrata a história de um vampiro marialda que aterroriza os habitantes de uma região. Filmado totalmente a preto e branco, conta com Nuno Melo, Marcos Barbosa e Leonor Kyle no elenco principal. Aqui quem manda sou eu. A pele que habita é um novo filme do realizador espanhol Pedro Almodóvar. Este marca o regresso de António Banderas ao Universo de Almodóvar, depois de terem trabalhado juntos há mais de 20 anos no filme Atame. A pele que habita, um thriller com toques de drama, centra-se em Robert Ledgar, um cirurgião plástico que elabora um engenhovo-se plano para vingar a morte de sua mulher e filha. Tem estreia agendada nos cinemas portugueses para o dia 17 de novembro. Nós temos duas fases e duas áreas grandes. Vamos chamar-lhe a animação tradicional, vamos lhe chamar assim, e a animação digital, muito centrada até hoje em dia mais no 3D. Nós na animação tradicional, seja ela stop motion, desenhada, feita em herdósia ou o que for, tínhamos uma fama muito grande, e temos ainda, uma fama muito grande de bons realizadores de cinema de autores. Hoje em dia, na animação 3D, já não temos essa fama. Temos essa fama para os franceses e para outros países, especialmente os franceses. Porque, de facto, por muitas razões, os animadores, um animador tanto é bom animador 2D como é bom animador 3D. O facto é que os nossos orçamentos que tínhamos de subsídio ou dependências para 3D não chegam para o que é dado e chegavam para o 2D, porque é uma área muito mais complexa e muito mais cara. Só a nível informático, sem contarmos sequer com os recursos humanos, ele ultrapassava várias vezes o gasto anterior. Pelas mesmas razões, nunca vamos ter sequer, nem por sombras de dúvidas, poder fazer algo competitivo internacionalmente para longas metragens. Não neste próximo década. Por isso, Portugal, na sua dimensão, tem animadores bons, tem um bom historiado, tem pessoas que se interaccem por animação. É um país, por norma, nestas áreas extremamente esforçado. Tem gente com grande capacidade de trabalho, eu acho que isso é bom. Não tens muita gente, tens muito pouca gente. que é boa, tens muito pouca, mas tem gente muito boa. Tanto que o país exporta, lá para fora, para os maiores estudios do mundo, tipo portugueses, exporta, tem muito poucos. Por esporte, temos pessoas nos maiores estudios do mundo neste momento. O 3D em si, quando apareceu, veio quebrar, veio trazer modernidade a uma estética. E foi por isso que muito cinema 2D, não foi a única razão, mas uma das razões do cinema 2D tradicional, de animação, morreu um pouco, foi por aí. Não foi a única razão, há outras razões. Mas uma das razões foi essa, pelo público, de facto, há um encantamento maior, porque é muito mais tangível. É a animação, continuar a brincar com a imaginária das pessoas, mas porque até parece mais real, é tridimensionada, é volumétrica e quase que lhe tocamos, torna-se ainda uma fantasia muito mais acessível.